Música Em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. Começou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil se manteve neutro. A neutralidade acabou em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães no Oceano Atlântico. A partir daí, o presidente americano Franklin Roosevelt veio a Natal para encontro com Getúlio Vargas e decidiu a entrada do Brasil na guerra ao lado das forças aliadas. Nessa época, 10 mil americanos se instalaram em Natal, que tinha uma população de 55 mil habitantes. O professor Dalton Melo era adolescente, ajudava o pai numa loja na Ribeira, e foi testemunha da presença americana em Natal. Música Eu comecei trabalhando com meu pai, nove anos de idade, e não correi buscar correspondência ou então levar correspondência. Era aqui nessa rua? Aqui nessa rua. Aí o meu trabalho era esse. Afirma que seu pai ficava ali mais adiante? Mas adiante ficava a Casa Lux, que era dele. E depois a gente ficava, ele tinha um escritório nessa rua de lá, que naquele tempo era a Rua das Vigas, depois passou a ser Câmara do Cascudo. E hoje eu não sei o nome, porque aqui a gente tem o nome das coisas toda semana. E depois foi aqui. Ele abriu aqui uma loja chamada Mamita de Ouro, já no final da guerra, no começo do fim da guerra, digamos assim, nos anos 46, no final de 45, 46, e ficou aqui até hoje. O trabalho dele durante a guerra foi a construção, junto com o Joaquim Grito e o Amaro. Eles tinham uma empresa chamada J. César, que construiu em Palaverim uma boa quantidade daqueles armazéns que tem lá. E por sinal, o pessoal dizia que os americanos não vão mais nunca ir embora. Porque o piso era dessa grossura, piso grosso, de cimento, o mais forte do mundo. Isso aqui é para botar máquina, o pessoal dizia. E depois ele construiu todos esses quartéis do Exército, com exceção do 16 RI, que foi construção diretamente do Exército. Os demais quartéis, aquele da... O RO. O RO, que naquele tempo era o GSC. Depois construiu o antiaéreo, onde hoje é o Quartel General. Construiu o Batalhão de Engenharia. Construiu um em cima do morro, em Mãe Luísa, que eu não me lembro bem como era o nome, que era para vigiar o mar por conta da possível invasão dos submarinos aqui em Natal. E também trabalhou na base naval com o almirante Ari Parreiras, que eu me lembro dele baixinho, simpático. E eu trabalhei com ele nesse negócio. O que você fazia? Fazia, toda semana a gente pagava os funcionários. Naquele tempo você não tinha cartão de crédito, não tinha chefe de andar, tinha dinheiro com dinheiro. Então, por exemplo, eu me lembro que no antiaéreo nós tínhamos 800 e tantos empregados. Trabalhavam 24 horas por dia, sábado e domingo. E a gente fazia o pagamento no sábado à tarde. E passava a semana todinha arranjando dinheiro nos bancos, trocado, para botar dentro de um envelope. Perti das viges, 182 reais. Aí botavam 182 reais. Perti das viges, aí lá vinha ele e recebia um envelope com 182 reais. Já tinha contato com os gringos? Já, porque a gente trabalhava também em Panamirim, no mesmo tempo. A gente trabalhava em Panamirim e trabalhava aqui. Por sinal, o contrato com os gringos foi uma época... Eu aprendi muito inglês nessa época. Apesar de Protássio Mello, meu tio, ter sido o meu professor, eu aprendi muito falando aqui com esse povo. Por sinal, tem um episódio que eu me lembro ainda com raiva. Chegaram os americanos aqui. Quando eles entravam, eu corria para falar, para praticar inglês. Aí eu comecei a conversar com o sujeito e o cara com uma cara de imbecil, não estava entendendo nada. Lá bastante, ele disse, chama alguém que fale inglês para conversar. Eu nunca perdoei esse negócio. Isso fez com que você também se interessasse mais ainda, né? Claro. Foi aqui que os americanos fizeram a sua concentração, quando eles chegaram em Natal, em 1942. Por quê? Porque aqui tinha os bares que abriram em função deles. Tinha as boates, que também surgiram em quantidade por conta deles. E tinha o Green Hotel, que era o ponto-chave onde eles se reuniam para tomar o seu uísque, para bater o seu papo. E que ficavam lá de manhã até a noite, quando iam embora. Por sinal, tem uma coisa interessante. Eles eram obrigados a se recolher às nove horas da noite. Voltavam para Panamirim, que é onde eles estavam normalmente habitando. E aqui, podia ter o comandante da base americana, quando dava nove horas da noite, chegava um PM daquele, ficava na porta olhando assim, ia todo mundo embora. Eu respeito as coisas que eles se convidavam a fazer. Quer dizer, estavam sabendo que estava na hora de ir embora, ninguém mandava, eles diziam livre e espontânea vontade. Você vivenciou tudo isso, né? Como foi que começou? A cidade da guerra começou em 1939. Eu tinha nove anos de idade. Natal entrou na guerra no final de 1941. Quando eu digo entrou na guerra, porque aqui chegaram os americanos. Nós não tínhamos nem tropas brasileiras nesse tempo. Os brasileiros chegaram depois dos americanos. A FAB chegou depois da Força Aérea Americana. Já era uma cidade que tinha quase sido transportada para os Estados Unidos. Quem foram as personalidades que você viu presencialmente? Rapaz, eu vi a mulher de Chancachete aqui. Vi o rei Ibn Saúd, da Aleba Saudita, com uma comitiva que veio com ele. Encheu aqui de árabe com aquelas roupas. Veio alguns artistas de cinema, Lou Boca Larga, Tyrone Power. Assisti a algumas orquestras americanas que tocavam aqui no SO, que ficavam ali na frente, na Praça Rússia Severo. E tinha um outro onde era a casa do Coronel Guerreiro, que hoje construíam um prédio grande lá. Eu não me lembro o nome. O SO era o quê? Era uma espécie de um clube, onde os americanos faziam as suas festas. bailes, apresentavam às vezes cinemas e as orquestras tocavam. Era um clube. Um, dois, três. Ficava aqui na Praça Rússia Severo, onde depois foi Rio de Oliveira, foi Limarujo. Aqui, por exemplo, era uma joalheria de Chico Alencar. Você nunca viu falar disso, não é maravilhoso. Aqui, uma joalheria muito boa. Ali na frente tinha a de Carlos Farage, que eu já falei depois. Aqui era Pedro Ramos, pai de Paulo Ramos, que era uma loja que vendia artigo de couro. Aqui em frente era Carlos Mundim, que a loja dele era aqui. A Casa Loucos era do outro lado. Depois tinha a CEPAM, que era João Ferreira e filho de Zardo Moura. Agora, eu me lembro desse tempo todo, do tempo da guerra. Inclusive, os costumes. Natal, uma cidadezinha provinciana de 40 mil habitantes, tinha 90 mil quando terminou a guerra. Os americanos não chegaram, talvez 12, 15 mil por ali. Porque havia uma população flutuante, que era levando gente para a África, trazendo gente da África, feridos, gente para cá. Daquiam para os Estados Unidos. E que tinham ali, perto de onde eu morava, na Rua Sul, onde depois eles construíram aquela pista, que construíram no minuto, e que eu assistia a construção, porque não tinha o que fazer, e ia para olhar. A pista que a gente chamava era a estrada Parnamirim-Natal. Parnamirim-Natal. E eles construíram aquilo em dois minutos. E o vizinho, onde eles têm um posto de gasolina, tinha o que eles chamavam de staff house. Era o caso de um inglês, que ele alugou para os americanos, e eles fizeram lá uma residência para os aviadores, que faziam a condução de aviões, de África para Natal, Natal para os Estados Unidos. E eu conheci lá um sujeito que fazia o papel de Flash Gordon, chamado Buster Crane. Já viu falar dele? Não, era... Aliás, sim, era um artista de cinema. Um artista de cinema. E ele era aviador, e carregava avião para lá, e trazia para cá. E morava lá nessa classe. Mas eu o conheci porque ele passava a maior parte do tempo aqui em Natal. E eles tinham um cinemazinho, uma espécie de uma garagem. Tinha lá um cinema. De vez em quando eu assisti filme lá. Quer dizer, são lembranças que você não esquece. E os costumes em função disso, em Natal, mudaram muito. Mudaram muito. O seu tio Protássio Melo disse que aqui era uma festa. E era. Em vez de uma guerra, era uma festa. É verdade. Era verdade. Como ocorreu muito dinheiro, você tinha... Eu não sei exatamente, mas aqui devia ter, na rua Doutor Barato, só na Doutor Barato, porque também tinha na Tavares Guerreira, e tinha na Rua Chile. Aqui devia ter uns seis ou oito bares. Seis ou oito bares. Até cassino nós tivemos em Natal. Cassino de Bianchi. Ficava ali no final da Rio Branco, onde hoje é aquele negócio de marpa. Não a loja de marpa, mas lá de carro. E tem umas histórias que contavam, e que são interessantes. Por exemplo, conta que chegou lá o marinheiro, começou a chocar. Ia perder dinheiro. E o dono ficou preocupado. Será que esse cara tem dinheiro para pagar isso tudo? Aí foi falar com um oficial do marinheiro. Não, não se preocupe, não, porque ele é um dos randos mais ricos dos Estados Unidos. O pai dele é o randos mais ricos dos Estados Unidos. Eu me lembro de todas as filmes que existiam aqui, quase todas. Mas, infelizmente, hoje a gente fica até triste de passar por aqui. Por exemplo, essa aqui fechou há pouco tempo, a Vão Mesquita. Aquela ali que está caindo nos pedaços, era a loja Paulista, que era o da crime, o vendedor de tecido daquele tempo. E essa aqui é samaritana? É, essa aí mesmo. Depois é a samaritana, porque foi comprada por um camarada chamado Ibrahim, é um marido. E aí ele botou o nome samaritana. Aqui era a farmácia de Seu Viana. Depois foi Limarujo. Ali na esquina era a firma de João Galvão e Companhia. Foi C. Galvão, depois foi João Galvão e Companhia. Era o pai de Olavo Galvão. Aqui era Aureliano, na esquina. Aureliano não era uma loja tradicional, depois acabou de estar aí como está hoje. Aqui era um camarada de Macau. aí onde ia a S.A. Vieira. Aqui era o... Aí era o S.O. Que foi, inclusive, o Politeama famoso. Ah, tá. Cinema. 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 Era ali naquele lugar. Era um clube dos saudades americanos. Onde eles faziam as suas festas. Convidavam. As pessoas que tinham contato com ele. Principalmente as moças. E viram para aí. Faziam dança. Com o filho de cima um coquetel. E era uma festa de cinema. As orquestras se apresentavam. Tinham dois aqui na tal. Já era o cinema ou foi antes do cinema? Não, muito depois do cinema. O cinema é antiquíssimo. O cinema era daquele... Dois anos 20. Você não me lembra. Foi o primeiro cinema. Foi. E tinham três O.S.O. Tinha esse daqui. Tinha um onde era a casa do coronel Guerreiro. Na Getúlio Vargas. Era a última casa na esquina. Que hoje tem um edifício. E aqui era a loja. Através era ali. Eu não tinha nenhuma loja de alvo. A Mari Missirta começou ali embaixo. A Mari Missirta. Ali em Marujo. Aquele prédio lá na frente. Aquilo era da Capitania. Da Prefeitura. Já existia, né? Da Estrada Guerra também. Já. O prédio é antigo. Tá conservado. Essa praça aqui é uma das praças bonitas. Porque isso aqui, rapaz, era uma praça arbolha, meio amorizada. Tinha uns córregos que passavam na praça. Porque a Maria subia, enchia. Vaziava, secava. Tinha umas pontezinhas pra você passar por cima do córreo. Uma maravilha. Em frente aqui ao teatro Augusto. Alberto Morel. Que hoje nós chamamos de Carlos Gomes. E eu estudava no ginásio. Essa é uma das histórias que eu preciso contar. Ginásio Pedro II. Que é o professor Silvino Miserra. Que foi uma colégia tradicional de Natal. Pois bem. O governo obrigou ele tirar o nome de Pedro II. E ele botou o ginásio do Arroz. Porque Pedro II só podia ser o do Rio de Janeiro. Que agora tá seguindo de Pardireiro pra Farra. Escurando a São Móveis. São as coisas do Brasil. A confeiteira do Rio de Janeiro era aqui. Era uma dessas casas aqui. Talvez essa aqui. Talvez essa aqui. Inclusive aqui começou o Nevaldo Rocha. Depois que acabou a guerra. Ele trabalhou. Ele tinha uma lojinha aqui. Uma porta. Duas ou três costureiras. Ele era o dono do negócio. E hoje é ser potência. E Zé Areia que foi uma figura do tempo da guerra. E o pessoal aqui gostava de tomar uma. Onde ele passou tinha um bebo deitado no chão. Na frente da recebidora. Ele disse que caiu a bandeira. Zé Areia foi o homem do Dr. Baratio. No tempo da guerra. Ele vivia por ali. Vendendo rifa. E recebendo piada. E contando piada. A junta comercial. Ele tem um prédio belíssimo hoje. Mas foi também funcionando ali na esquina. Ali a soção comercial. Que já existia nesse tempo. Aqui eram várias empresas. Sem maior significado. E já depois da guerra. Mas de muita importância na cidade. Foi Ciro Cavacante. Era uma loja. De auto peça. Funcionou até pouco tempo. Exatamente. Aqui. Era a casa do Dr. Januário Cicco. Dá nome a maternidade. Exatamente. Dá nome a maternidade. Fundou o Hospital Milho Couto. Ele não fundou. Mas ele foi um líder do Hospital Milho Couto. Tinha a ideia de fazer a universidade. E que quando ele estava no ente. Ele transferiu a responsabilidade para o Dr. Monófio. Que assumiu e cumpriu. A soção comercial é ali. Aqui tinham várias lojinhas. Negócio de endireitar relógio. Não sei o que e tal. Aqui era Ciro Cavacante. Não sei se ainda é. Ciro Cavacante aqui. Não é mais não. Acabou tudo. Você vê que estava tudo fechado. Tudo fechado. Um desastre. Eu não venho a Ribeira. Quando eu venho aqui, fico triste. Eu me lembro ao movimento da Ribeira. Era a rua do Fútenc feminino. Tinha a juventude, a mulher de Natal todinha. E aí o Grand Hotel. Aqui foi o centro. Esse pedaço da Cavacante também era muito importante. Muito importante. Essa esquina aqui era a ferveção, né? Exatamente. A igreja ali, o Vendo Sul. A igreja ali. E o resto era cachaça. O Grand Hotel foi construído pelo governo do Estado, que fez um leilão para alugar. E quem ganhou foi o major aqui do Rio. Ninguém queria, porque era um negócio enorme. Natal não tinha justificativa de um hotel dele. Só que mesmo o Estado podia construir. Aí veio a guerra. E ele ficou rico. Em 1939, foi o Grand Hotel. Aí veio a guerra. A guerra, o Grand Hotel ficou pequeno. Eu montei aquele prédio ali. E mais dois prédios para hospedar os americanos. Era um movimento imenso. A moeda era o dólar. E nessa coisa, a gente ia vivendo. Porque aqui era o centro. Os americanos se hospedavam nítulos aqui. Alguns ficavam em Pernambuí, mas uma boa parcela. Os mais graduados ficavam aqui. E também gente que vinha de fora. Porque com a guerra, atraiu muita gente para defender mercadorias. Aqueles grandes artistas, grandes personalidades. Ficavam todos por aí, exatamente. Ficavam todos aqui. Os hospedavam aí. Esse terrástico que você está vendo ali, era cheio de mesas. E os centros bebiam de 5 horas da manhã a 5 horas da manhã do outro dia. Todo mundo tomando seu uísque. Não só os americanos, muitos brasileiros também. E realmente foi um marco que ficou dali em cima da guerra. Se eu olho para esse hotel, eu vejo cheio de movimentado, de gente ali. Subindo e descendo aquelas escadas. Viu o negócio fantástico? Aqui ficava a companhia Força e Luz nesse prédio aqui. Nesse prédio aqui. E ali era o Banco do Rio Grande do Norte, do qual eu fui presidente. O Banco do Rio Grande do Norte? O Banco do Rio Grande do Norte. O governo em Cortez, eu deixei a Secretaria de Educação e fiz ser presidente do banco. Durante dois anos. Depois eu fui para os Estados Unidos. Aqui era a Sanzi Companhia. Esses prédios aqui eram a Sanzi Companhia, que era distribuidor da Ueli. Sanzi Companhia era um concessionário, né? Concessionário, concessionário da Rural Ways, um jeep. E aqui vai terminar no Casta Varilheira. A rua vai terminar no Casta Varilheira. E tudo isso aqui, ali onde está aquele povo trabalhando, era um barco. Era um barco. Vivia cheio de americanos. Na esquina, era uma confeitaria de São Noronha. Me lembro até hoje. E logo na outra esquina, era o café, sorveteria e restaurante de café Eldorado. Que foi gerenciado por Jessé Freire, que era casado com a filha de São Miranda, que era o dono do negócio. Jessé era sódio, mas o dono era São Miranda. Douto, e os blackouts? Foi um negócio que pegou Natal de surpresa. Porque de uma hora para a outra você resolveu fazer blackout com medo da... Explica aí para a gente o que era o blackout. Tudo escuro. O blackout hoje era mais cedo? As luzes apagadas na rua, tudo apagado, não tinha nenhuma ilusão. Você é obrigado na sua... Era treinamento ou era para valer? Treinamento, mas depois ficou para valer. Porque o pessoal estava certo, os alemães se aproximando cada vez mais de Dakar. Ganhando quase a guerra no norte da África. E os submarinos nadando aqui na costa. Poderiam muito bem parar e atirar em Natal. Então ficou tudo escuro, que era para os cabelos não saberem onde é que nós estávamos. As casas todas, na minha casa, por exemplo, todas as vidraças tinham um pano de papel preto, cobrindo para não sair a luz para fora. Quando você ia abrir a porta, fechava a luz e abria a porta. Os abrigos? Os abrigos, na casa do meu pai tinha um abrigo. Seu pai, ele próprio construiu esse abrigo? Ele tinha uma empresa de construção, né? Então ele construiu um abrigo, que até hoje eu acho que ainda tem. Porque a casa que nós moramos foi na Rua Sul. Quando a minha mãe morreu, nós vedemos. E foi alugado por um pessoal, uma psiqueira, advogado. E ele mandou fazer uma reforma. Quando ele foi no cavalo, o trator entrou, caiu. Uma roda no negócio afundou. E aí, me telefonaram para ele lá para dar um entrevista à tribuna sobre aquilo. E realmente eu nem me lembrava mais. Porque foi em 1942, 1943. Estava lá até hoje. Era uma área grande, que tinha duas saídas, ou duas entradas, depende de você. Se uma quebrasse, a outra estava à disposição. O banheiro botou comida dentro, muita água. E era para a gente, se tivesse uma emergência, ficar lá o tempo fosse necessário. Como é que as pessoas recebiam as notícias da guerra? A rádio. Não tinha uns alto-falantes? Sim, os alto-falantes eram de Luiz Romão. E tinha uma loja aqui na frente. Aqui na Tava de Lira, né? Aqui na Tava de Lira, lá na frente. E ele tinha um serviço de alto-falantes. Esse serviço de alto-falantes cobria quase a cidade. Daquele tempo, a parte principal da cidade. Especialmente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi o grande centro do Natal. Você conhecia o povo, conversava com o povo. E ele tinha um negócio lá, um alto-falante desse. Estava nove horas, ele transmitia o noticiário da BBC. A Imbere da BBC com notícias da guerra. Aí a gente escutava aquilo. Mas quem tinha rádio em casa, como nós tínhamos na nossa casa, escutava no rádio. E tem uma história boa desse tempo. Eu vou contar para quebrar um pouco. Um senhor muito sério, respeitado. Era Germanoff. Aí ele chegava depois do programa, no Grande Conte, depois do programa de Imbere. Aí o pessoal chegava e dizia, vocês estão escutando isso aí? Eu escutei agora a voz de Berlim. É completamente diferente. Aí o pessoal muito respeitou e disse, o senhor fulano, essa rádio do senhor mente muito. Mas esse, esse, isso era do grande ponto. Luís Romão, eu vou convidar. E depois ele teve um negócio de barco para a ridinha, você lembra? Você lembra? Era dele também. As lanchas. As lanchas para a ridinha. Quando era criança eu andei muito. Exatamente, pois é. Era dele. O que é que a guerra deixou de ruim para Natal e o que é que deixou de bom? Eu acho que de ruim não deixou nada. Pelo contrário, a influência foi extremamente positiva. E deixou de bom essa, perdemos o provincianismo. Natal ficou uma cidade que eu não conseguia. Claro, aí tem que também dar valor ao pessoal que veio do exército da marinha de aeronauta e era do sul, com mentalidade muito mais avançada do que a amostra. E chegaram aqui e nos encontraram adaptando-se às coisas dos americanos e de casa do Tomé com um bebê. E Natal perdeu aquele ar provinciano, que às vezes dá saudade, mas que não ajudava muito, porque a cidade era vagarosa, não crescia, parada. E aí de repente tomou um ar. Eu tenho a missão, ou seja, no tempo da guerra, quando comecei a estudar meu atendimento, vou repetir, porque realmente vale a pena. Eu com 11 anos de idade ia para o atendimento, camisa branca, gravata preta, cap, calça com carca. O atendimento ficava onde? Na Junqueira Ares, onde depois houve a destruição do prédio pelo pessoal da faculdade. Remodelaram, é aquele prédio ali atrás da prefeitura. Exatamente, é um prédio belíssimo. Mas, infelizmente, hoje dá um pardeiro. Sapato preto, meia preta, uma roupa com bebida, tá cheia de botão de metal e o cap, que já foi. Quando eu terminei, seis anos depois, sete anos depois, eu ia para lá, ia ao percata, calças jeans que os americanos trouxeram para cá e camisa foda. A população se beneficiou também, né? Também, porque a quantidade de empregos, o Panamerim, por exemplo, não sei a quantidade de empregos, um homem com bom salário, ele ganhava bem. E o dinheiro eu ganho em dólar. O dólar varia, esse eu me lembro, 18 cruzeiros e 34 centímetros por dólar. Já era um preço bastante... Uma proporção de um para 18, né? E o outro para 18. E o pessoal ganhava bem, o Panamerim, aqueles empregos de trabalhadores, que pagavam o preço que foi necessário, porque não tinha gente, né? E se trabalhava 24 horas. Guerra, 24 horas. Essas construções, por exemplo, os quartéis, o Panamerim e tal, 24 horas por dia. Semana inteira, de domingo a domingo. Não tinha descanso. Mudava os operários para descansar. O que saia domingo e voltava na terça-feira, coisa desse tipo. Mas era um trabalho permanente. Permanente. E as encrencas, Doutor? Geralmente, um ambiente onde tem marinheiro, essas coisas, principalmente em época de guerra. Havia briga. Eu mesmo assisti aqui, mas gozado. Eu nunca vi uma briga de americano com brasileiro. Mas veio de americano com americano. Aqui onde eu mostrei, ali onde está aquela condição, que era um bar, Eu estava naquela esquina, em pé, eu tenho 10 anos, 21 anos. E começou uma briga aqui dos marinheiros, da marinha americana. Aí chegaram a PM deles. Rapaz, é uma violência total. A polícia chegava, dava uma ordem que não cumpria. Ele estava no pó, jogava dentro do carro, como joga um saco de feijão. Era um negócio impressionante. Eu assisti isso aqui, mas nunca vi briga de brasileiros com americano. Dizem que havia nas canções, mas eu conhecia que eu não tinha idade, entendeu? Não presenciei nada disso. E a história da primeira fábrica de Coca-Cola? Ah, rapaz, isso aí. Quando eu trabalhei com meu pai em Panamirim, a gente não guarda as coisas. Eu tinha um cartãozinho dado pelo ADP, que era o departamento dos americanos que construiu as coisas aqui na tela. E me permitia circular na base inteira. E eles tinham uns PX. PX era uma espécie de supermercado. Quando você comprava o que você quisesse, a preço do barato. Lá eu comprei o meu primeiro mocassim, que é um sapato que a gente não tem na tal. Um mocassim é um negócio na frente. Minha primeira calça com zíper. A gente tinha calça de botão. Comprei lá. Camisa fora das calças, comprei lá. E a Coca-Cola. Eles usaram uma fábrica da Coca-Cola em Panamirim. E eles tinham lá no PX um lugar, um bar, para você tomar a Coca-Cola, comer um hambúrguer. Então, foi nesse local que eu tomei a minha primeira Coca-Cola e comi o primeiro hambúrguer. E fiquei fazendo isso. Outra coisa também era cingarro. Cingarro americano, você comprava um dólar, um pacote. Eu não fumava ainda. Fumei depois um pouco, mas eu comprava esse com a minha do meio, não sei o que e tal. E assim umas coisas gozadas. Um dia eu cheguei lá, tinha um armazém que já estava pronto. E estava construindo um outro lado, que a gente estava construindo esse lado. Aí eu cheguei lá, os caras estavam jogando umas caixas. Nessas caixas de Old Gold. É um cigarro americano que não sei se existe, mas acho que não. Jogando no lixo, jogando no lixo. O que é que está havendo? Não, está úmido, está úmido. Aí eu disse, o que eu posso fazer? Esse dó para os aparelhos? Pode. E o cara foi lá e tiraram o cingar. Devia estar úmido em uma caixa. Eles jogaram tudo fora. E essa fábrica de Coca-Cola depois foi para onde? Não teve ninguém na tal que compresse. Foi vendida por uma camada de João Pessoa. Natal podia ter tido a primeira fábrica nossa. Mas foi vendida por uma camada de João Pessoa. Eu não sei quem foi, mas foi vendida por lá. Quando terminou a guerra, eles venderam tudo? Foram embora, claro. Venderam tudo, ou devolveram. Ô, Douto, e houve casamentos? Vários. Poucas enfermeiras, poucas enfermeiras no Hospital da Básica e raramente na nossa idade. Quer dizer, meia dúzia de mulheres. A grande maioria era de homens. E as mulheres, a grande maioria, elas não assinavam. Então, houve vários casamentos. Vários casamentos. E alguns casos, alguns americanos trouxeram as esposas para Natal. Eu, por exemplo, conheci um oficial do exército, da força americana, que alugou a casa do meu pai. Quando eu morei depois, em frente ao Juvenal da Martins, e ele veio com a mulher e os filhos. E ficou aqui um assunto, certo tempo. Agora, o primeiro comandante, você vê como o mundo é gozado. O primeiro comandante americano que chegou em Natal foi um segundo tendente, chamado Marshall Jameson. Que depois trabalhou comigo, não sei quantos anos, na universidade e no INPE. Naquele tempo que naio. O mundo dá voltas, né? E você encontra as pessoas. Depois de um tempão enorme. Morou aqui um tempo, depois ele foi embora, inclusive para o Japão, no tempo da guerra. Mas foi o primeiro comandante, segundo tendente. Comandante das tropas que vieram aqui, que eram poucas pessoas no começo. Depois morou no Vizotel, que não tinha nada em Panamirim. E depois a coisa foi crescendo, chegou até aqui. Há uns centros de jadeira. 40 mil americanos, não é verdade. Ele deve ter tido aqui, por 20 mil. Talvez 40, somando todos, né? Flutuante, flutuante. Somando todos os que vieram e os que saíram. Exatamente. Porque tem uma população flutuante grande. Natal tinha quanto de habitantes? Quando começou a guerra, 42 mil. Tinha 42 mil. Terminou com 90. Ah, tá. Porque as tropas brasileiras ficaram aqui, né? E a cidade cresceu muito. Preveu muita gente para aqui, para ganhar dinheiro. E as praias, eles frequentavam as praias? Frequentavam. Inclusive, Miami é o nome de uma delas. Porque vivia cheio de americanos. Erdou-se esse nome. E eu tenho uma história muito boa. Eu cheguei no parque Yosemite, que você conhece, nos Estados Unidos. Aí comprei um cartão para mandar para os amigos aqui em Natal. Quando eu entreguei lá para o pai, o camarada, um senhor jair doce, para tal cena e tal. Ele disse, o senhor é de Natal. Eu ligo o senhor. Ele disse, se vir lá durante a guerra, peguei uma conselha que não fiquei bom até hoje. Menos por causa de Natal, né? Provavelmente, por conta dos alojamentos dele. Não, eles não, do banho de bar. Ah, tá. É muito bom isso. O encontro de Getúlio com Roosevelt. Eu não vi nada disso. Eu soube depois, claro. Todo mundo ficou sabendo. Ficaram aqui, no meio do Rio. Depois saíram, foram para a rampa. E da rampa foram para Panamirina. E de lá foram embora. Getúlio para o Rio de Janeiro e Rússia para os Estados Unidos. Um, dois, três dias, não marco. Dois dias, dois, três, um, dois dias. Foi rápido. Como é que o Natalense se comportava? Com a tranquilidade. Recebeu os americanos como receberia qualquer pessoa. Muito bem. Muito bem. E o que eles deixaram de mudança de costumes, até hoje está aqui. Essa liberdade que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que eles se deixaram. Camisa por fora da Céu. Mesmo no pós-guerra, no fim da década 40, 50, as pessoas já andavam à vontade. Já andavam à vontade. E a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar. E a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar. E a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim. A primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim, foi a primeira vez que a gente tem de andar assim. A CIDADE NO BRASIL